Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e eu estou muito feliz com o número de pessoas que estão compartilhando comigo o seu testemunho a partir das ministrações que eu coloco aqui no meu canal. Se você tem um testemunho e quer compartilhar comigo, olha, escreva aqui embaixo, isso, deixe aqui embaixo o seu testemunho, e de repente o seu e-mail também, eu gostaria muito de saber sobre o seu testemunho e depois compartilhar aqui o que Deus fez na sua vida, no seu casamento e na sua família. No nosso quadro devocional para a família de hoje, eu quero falar sobre por que o sexo acaba no casamento, por que o sexo acaba no casamento de muitas pessoas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A maioria dos casais, ao se casar, eles começam a vida conjugal motivados sexualmente. Porém, com o passar do tempo, muitos vão praticando o ato sexual mais por obrigação do que por prazer. A pergunta que fica é, por que o sexo acaba no casamento? Por que muitos casais deixam de praticar o ato sexual com frequência e de forma prazerosa? Bom, uma das razões por que o sexo acaba no casamento é porque acaba o respeito entre marido e mulher. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do tom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tratem-nas com honra. Veja o que disse Urban. Boas pessoas constroem suas vidas com base no respeito. Boas pessoas constroem sua vida com base no respeito. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 7, verso 12. Trate as outras pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado. Trate as outras pessoas exatamente como você gostaria de ser tratado. Em um casamento saudável, marido e mulher sabem respeitar. Recapitulando, o sexo acaba quando acaba o respeito entre marido e mulher. Se acabar o respeito, não faz sentido os dois praticarem sexo, porque o sexo é a celebração do amor no casamento. Então, preste atenção, o respeito é uma chave. O respeito é um valor. Marido e mulher devem respeitar, primeiro, os limites do cônjuge. É, os limites da individualidade do outro. Eu tenho falado com uma certa frequência que casamento não é uma chamada para o encarceramento, o aprisionamento, o sepultamento da liberdade total dele e dela. Não, não, não. Preste atenção. Não pode haver no casamento individualismo, mas deve haver individualidade. Respeitar os limites do outro. Respeitar o espaço da individualidade do outro. Segundo, respeitar as diferenças do cônjuge. Nós somos diferentes. Nós viemos de escolas diferentes. Nós viemos de culturas diferentes. Nós viemos de uma educação que tivemos diferente. Nós somos diferentes como macho e fêmea. Temos gostos diferentes. Nós vemos a mesma coisa da forma diferente. Respeitar as diferenças. Em terceiro lugar, respeitar a família de origem do cônjuge. É, quando não há respeito pela família de origem do outro, há ofensa. E a ofensa gera raiz de amargura, mágoa, tristeza e compromete a vida sexual do casal. Então, respeitar o momento do cônjuge. Qual é o momento que o seu cônjuge está passando? Qual é o momento que a sua esposa está passando? Qual é o momento que o seu marido está passando? É, respeitar o momento do outro. Respeitar a opinião do cônjuge. É muito importante o marido respeitar a opinião da esposa. A esposa respeitar a opinião do marido. Porque se faltar respeito para a opinião do outro, também é ofensa, entristece, machuca, perturba. Respeitar a cadência do cônjuge. Cada um de nós temos uma velocidade. Cada um de nós temos um temperamento. Tem pessoas que andam a 80 por hora, outras a 100 por hora, outras a 120 por hora. Cada um de nós temos uma cadência. Respeitar o direito do cônjuge. Casamento tem direitos e tem deveres. Preste atenção. Respeitar o direito do cônjuge. Respeitar os sonhos do cônjuge. Isso é muito importante. Respeite o sonho do seu marido. Respeite o sonho da sua esposa. Vamos recapitular. Preste atenção. Vamos recapitular. Respeitar os limites do cônjuge. Respeitar as diferenças do cônjuge. Respeitar a família de origem do cônjuge. Respeitar o momento do cônjuge. Respeitar a opinião do cônjuge. Respeitar a cadência do cônjuge. Respeitar o direito do cônjuge. Respeitar os sonhos do cônjuge. Agora, quais são as recompensas do respeito? Quando marido e mulher se respeitam, quais são as recompensas? Primeiro, desenvolvemos habilidades sociais que aumentam a nossa eficiência. Segundo, fazemos com que as outras pessoas se sintam bem. Terceiro, conquistamos o respeito do outro. Quarto, estabelecemos bons relacionamentos. Quinto, somos mais bem tratados pelas outras pessoas. Sexto, aumentamos o nosso sentimento de autoestima. Sétimo, construímos uma reputação sólida. Oitavo, construímos o céu em casa. E nono, colhemos uma vida sexualmente feliz. Quando entre marido e mulher há respeito, fica muito mais fácil, à noite, os dois celebrarem o amor com muita intensidade. Aonde há respeito, há honra. E aonde há honra, há intimidade e segurança. E aonde há honra, segurança e intimidade, aí o sexo realmente é a celebração do amor no casamento. No seu casamento a respeito, na sua vida no cotidiano a respeito, é fundamental que se preserve esse valor para que o sexo continue fazendo sentido como celebração do amor dentro dessa relação conjugal que foi instituída por Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, deixe o seu testemunho. E olha, divulgue o meu canal aí na sua região. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva hoje. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Se você desejar conhecer a nossa casa de recuperação de casamentos, acesse casamentocurado.com.br Até o nosso próximo encontro!